Música 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 Que? Eu tô vendo um homem lindo Vambora Vambora Eu tô com medo Tem um homem meu? Não, não, não Bora, bora, bora Ali, lá no quintal dele Aqui Aqui Vem, vem, vem Vem A gente vai lá de novo Peraí Essa aqui é a casa do vizinho A gente vai jogar lá A gente vai jogar lá Fica aqui, não corre Calma, calma Não espocou Não espocou Não espocou Não espocou Vou pegar mais, pena Não espocou, galera, não espocou Deixa eu pegar mais aqui A gente vai lá A gente vai lá pra rua agora Jogar no meio da rua bombinha Pra assustar a galera Só que eu tenho muito medo desse escuro Então, vamo lá Tá desfocando a câmera, mas Dane se isso Vai focar sozinha É lá na frente Eu vou mostrar pra vocês Tem ninguém na rua Tem ninguém na rua Tem ninguém na rua Primeiro a gente corre Depois a gente fez o portão Estoura, véi Ah não, mano Não tá estourando nada Tá aqui, tá aqui Achei Não presta nem pra ser bilada Porque o bilada ainda joga na rua Mano, não Ia ser melhor a gente jogar na varanda da casa Não, não te dei essa ideia Não te dei essa ideia A gente se esconde só ali Não precisa correr Era pra ter trazido a caixa toda, né, véi Mas tu joga na lava Na lava Na lava Tu jogou na lama a sua anta Tu jogou na ruim Tu jogou na ruim Tu jogou na ruim Volta, porque eu tô com medo Volta, porque eu tô com medo E o que eu tô com medo Não, não Que doideira, baby.